Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos pintar um lacinho. Eu estava pintando essa menininha aqui e aí eu fiquei pensando, eu falei eu vou fazer esse lacinho para mostrar para as meninas, para o pessoal, como que faz um lacinho. Às vezes você também tem dificuldade, alguma coisa assim. Ó, no caso aqui eu vou pegar o vermelho escarlate e eu vou preencher esse miolinho, esse nozinho do lacinho, tá? Isso é o meu jeito de pintar. Eu começo sempre por aqui para mim ter uma noção do que a gente vai fazendo no lacinho, tá? Então, eu só estou preenchendo o vermelho escarlate. Agora eu venho com o vermelho profundo e faço esses dois risquinhos aqui, ó, para separar o nozinho do lacinho. Com o vinho, né? Ó, faço isso daqui só para ter ideia até onde termina o nozinho. Pronto. Agora com o rosa bebê, eu faço a luz só um pouquinho no meinho desse nozinho. Bem pouquinho, tá? O pincel que eu estou usando aqui é da Castelo número 2. Ele é bem pequenininho. Bom, agora a gente vai preencher o laço, ó. Eu vou preencher ele todinho com o vermelho escarlate. Só preencher mesmo. O pincel agora que eu peguei aqui é o da Condor número 4. Acho que é 4 ou 6, acho que é 4. Tá? É só preencher o vermelho escarlate. Com o vermelho profundo. Eu vou dar uma escurecida aqui, ó. Com o vinho, eu vou fazer a parte de baixo, que seria a parte de dentro do laço. É onde vai fazer a sombra do lacinho. Passo o vinho, venho com o rosa bebê fazendo a luz em cima. Tudo bem pouquinho. E também aqui embaixo, ó. Só um pouquinho. E venho jogando ele pra cima. Não deixa chegar até lá em cima, não. É só pra dar uma luz aqui. Mais um pouquinho de... Com o vinho, ó. Vamos fazer o vinho com o pincel mais fininho. Ó. Tá vendo? Escureci aqui pra dar profundidade nesse laço. Olha, tudo bem pouquinho, né? Aí a gente vai fazendo, olhando o que tá... Onde tá faltando. Vamos escurecendo, clareando. A gente vai dando uma olhadinha e já vai ter uma noção. Agora eu tô preenchendo esse lado aqui. A mesma coisa que eu fiz do outro lado, eu estou fazendo aqui. Tô preenchendo com o vermelho escarlate. Então, ó. Eu agora tô entrando com o vinho, porque eu já preenchi ele com o vermelho escarlate, o vermelho profundo. E o vinho, ele vai escurecer o meinho do laço. Agora, com o rosa bebê, a gente faz de baixo pra cima. Pra dar um pouco de luminosidade. E aqui em cima, ó. Um pouquinho também. Vou melhorar um pouquinho aqui. E aí Depois que a gente fez um lado, é só ir olhando. E fazendo igual, né? Tá bom? Um pouquinho mais aqui de... De rosa bebê. Você vai olhando e vai vendo onde tá faltando luz, onde tá faltando sombra. Ó. Pôr um pouquinho mais de vinho aqui. E tá ficando tão bonitinho, né? Ó. Que gracinha. Agora com o branco e o pincelzinho de contorno, Eu vou passar um pouquinho aqui, ó. Em cima. Ó. Desse lado aqui também. É o branco, tá gente? Aqui. Mas tudo bem pouquinho. Vai molhando o pincel um pouquinho no... No diluente. E ele vai ficando facinho da tinta correr. Né? Ó. Vou pegar um pouquinho do... Terra queimada. Mas bem pouquinho. Fazer uma sombrinha aqui, ó. Tá? Bem pouquinho mesmo. Certo? Aí, gente. Fizemos o lacinho da bebezinha. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E amanhã tem mais, hein? Aguardo vocês aí amanhã. Se você gostou, compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. E deixe seu joinha aí. Grande beijo pra vocês. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.